Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 13. Palavra de sabedoria, espere a sua vez de falar. Amado, amada, esse versículo, ele me recorda algo da minha adolescência. Me lembro uma vez que eu estava conversando com meu pai, Pastor Técio. Naquela época, na adolescência, aquela época que a gente acha que sabe de tudo. Que sabe mais que os pais, né? Que tem o comando de tudo. Que sabe o que é melhor pra gente, né? Naquela época, adolescência, eita fase que a gente, né? Aí Jesus, quando dá os filhos da gente, ele fala. Experimenta aí um pouquinho o que tu fizesse com o teu pai e com a tua manhinha. Pronto! E eu me lembro que um dia eu, conversando com o pai, só que aquela conversa mais dura, né? E o pai falando uns negócios. Meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Ele, minha filha, e é isso assim? E não sei o que? E eu, não pai, tal. Não deixava ele falar. Ele, ei! Eu vou ler uma palavra aqui pra você. Provérbios 18 e 13. A Bíblia diz que quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Você está mostrando sua tolice. Fique calada. Principalmente quando é seu pai que está falando. Irmão, eu nunca me esqueci disso. Se eu fiz de novo, certamente fiz muitas vezes. Se eu continuo fazendo, sim. Muitas vezes eu respondo antes de ouvir. Nós temos esse péssimo hábito que precisa ser corrigido por meio da palavra de Deus. Mas aqui está a palavra me revelando de uma maneira muito clara e muito simples. Como o homem, ele age com tolice quando ele se precipita nas suas palavras. E eu trago sempre uma palavra bem prática aqui nos minutos de sabedoria para que a gente possa melhorar na nossa vida, nos nossos relacionamentos. melhorar como pessoa, ser um amigo melhor, ser um profissional melhor, ser um servo de Deus melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor, ser um marido melhor, uma esposa melhor. E aqui a palavra de Deus me corrigindo quanto a algo que me parece ser muito sem importância. Mas que mostra a sua importância quando a Bíblia Sagrada tem o cuidado de me corrigir nesse assunto. Talvez você diga, ah Clarissa, mas isso é importante mesmo? Esperar a minha vez de falar? Mas isso é importante mesmo? Não interromper as pessoas quando estão falando? Sim. E a Bíblia está falando exatamente isso. Como isso me torna uma pessoa amarga? Como isso me torna uma pessoa menos querida do que eu deveria ser? E talvez você até diga assim, ah, eu realmente tenho dificuldade, as pessoas não gostam de conversar comigo. As pessoas não me dão atenção. Ah, porque... Eu vejo que todo mundo mantém um círculo de amizades e a gente vê a conversa fluindo, mas quando eu chego parece que ninguém tem interesse de conversar comigo. Quem sabe você não está cometendo esse erro aqui terrível. Você não ouve ninguém. Você consegue somente pensar no que você tem para falar. E as pessoas gostam de ser ouvidas. Você não gosta de ser ouvido? Pronto. Eu também gosto. Então não vai adiantar. Só você falar. Eu não vou ter interesse nenhum de conversar com você se você só fala. Só eu que tenho essa oportunidade de só falar por duas horas aqui. Você que está aí do outro lado, você não pode falar comigo porque o microfone está aberto só para mim. E você só me aguenta porque eu estou falando da palavra de Deus. Porque se eu estivesse falando da minha vida, dos remédios que eu tomo, das dores que eu sinto, dos trabalhos que as meninas me dão, do meu trabalho lá em Brasília, da política, você já tinha desligado o rádio. Eu tenho certeza disso. Você não aguentava. Aqui por 20 minutos eu só falando, eu contando que eu fui para a igreja, que eu vesti essa roupa e que eu não gosto de salto alto e que minha perna dói com salto alto. E que ontem eu escovei os dentes. E tem aquela pasta que tira a sensibilidade dos dentes. E que a escova boa é essa. E que meu cabelo, eu uso esse shampoo. E esse shampoo é bom, esse shampoo é ruim. Esse shampoo não presta. Fulano indicou esse. Eita, negócio chato. E você não fala nada. Você só ouve, só ouve, só ouve. Não é ruim? É porque eu estou falando de Jesus. Aí você aguenta. Você aguenta 24 horas. A gente falando aqui. Entra eu, depois vai entrar Sandro Tess. Depois vai entrar os demais locutores durante o dia inteiro. E você está ouvindo porque é Jesus que está falando. Mas você está entendendo aqui o que a palavra de Deus está dizendo a você? Algumas vezes a gente está aqui debatendo algo, você com alguém. Mas você não consegue nem ouvir, amado, amada. Porque você só consegue falar. E enquanto você ouve um pouquinho, ou parece que você está ouvindo, você está pensando no que você vai falar. E aí você se torna uma pessoa fria. Você se torna uma pessoa que não consegue ter empatia porque você não ouve ninguém. Você não consegue ter a capacidade de se colocar no lugar da pessoa porque você não conseguiu ouvir ela. Você não conseguiu entender o que ela tem para dizer a você. Então, a partir de hoje, pare para ouvir mais. É um exercício que algumas vezes se torna cansativo. Mas o que o outro tem para falar também é importante. O que o outro tem para falar também é importante. Mas você acha que só você tem que falar com eles. Escute mais os seus filhos. Eles têm coisas preciosas para falar para você, viu? Para lhe ensinar. Para lhe revelar o que está no coração deles. Para que você possa ajudá-los. Mas você só quer falar. Você acha que os seus sermões prolongados surtem efeito do seu jeito, do seu modo. Sabe o que é isso? Sabe por quê? Orgulho. Orgulho. Uma autoestima assim desordenada. E você acredita que a sua opinião, que o que você pensa, que o que tem aí no teu coração, na tua mente, é o certo, é o mais importante. E tem que ser assim. Você não consegue examinar os fatos. Ah, porque uma vez aconteceu assim, então eu penso desse jeito e ninguém tira da minha cabeça isso. E ponto final. Você já experimentou ouvir? Olha, cada caso é um caso. Quando a gente escuta, a gente aprende. Aprende a se colocar no lugar da pessoa que está falando. Quando a gente escuta, a gente aprende a perdoar também. Quando a gente escuta, a gente aprende a ser menos egoísta. Então, meu amado, minha amada, eu preciso entender que o Senhor me deu uma boca e dois ouvidos. A boca para falar e o ouvido para ouvir. Eu tenho o dobro para ouvir. E apenas... Eu tenho uma boca para falar e dois ouvidos para ouvir. Então eu preciso ouvir o dobro do que eu falo. Você entendeu? Mas o orgulho nos deixa com um sentimento tão aflorado de que nós somos mais importantes, de que o que nós temos para falar é muito mais importante. Ah! Eu tenho esse pressentimento. Eu acredito nisso. É dando palpite. É confirmando um ponto de vista que não tem fundamento nenhum, mas que eu uso os meus fundamentos, eu crio os meus próprios fundamentos. A minha opinião é muito forte. você precisa experimentar algumas vezes, guardar a sua opinião para você mesmo e desenvolver a arte de ouvir. Você está escutando aqui? O Senhor está dizendo, na sua palavra, que aquele que responde antes de ouvir, ele é tolo e passa vergonha. olha que frase linda que um ouvido atento leva direto ao entendimento do coração. Então, amado, nada pode ser decidido sem a verdade. E nós precisamos aprender essa arte. A arte de ouvir, porque quando a gente ouve, a gente respeita. Quando a gente ouve, a gente entende. Quando a gente ouve, a gente perdoa. Quando a gente ouve, a gente ama. Você está entendendo? Nicodemus, certa vez, ele disse aos fariseus acerca de Jesus. Por acaso a nossa lei vai julgar um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz e o que ele fez? Os líderes judeus, naquela época, queriam crucificar Jesus, queriam exterminar Jesus, mas não queriam sequer ouvir a história de Jesus. Porque se eles ouvissem a história de Jesus, certamente muitos seriam seus seguidores. Mas eles não queriam ouvir. Eles eram tão prepotentes, eles eram tão orgulhosos em relação ao que eles pensavam, que eles não ouviram sequer a Jesus. Aí Nicodemus disse assim, como é que a nossa lei vai julgar um homem sem ouvi-lo primeiro? E aí cometeram o crime cruel de crucificar o inocente. A Bíblia nos diz que em Provérbios, lá em Provérbios 29 e 20, você já ouviu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ou seja, há mais esperança para uma pessoa louca, para uma pessoa sem juízo, do que para uma pessoa que se precipita no falar, que não consegue segurar a língua, que quando vê, que você já está falando, que interrompe a fala das pessoas, que não deixe as pessoas se expressarem. Seja lento. Seja lento no falar. A sabedoria, ela é cuidadosa, ela é controlada, ela é reservada quando ela vai dar opinião. e entenda uma coisa, os primeiros pensamentos que vêm na sua cabeça, eles podem não ser os melhores pensamentos. Eu quero repetir isso aqui para você. Os primeiros pensamentos que vêm na sua mente, eles podem não ser os melhores pensamentos. é bom você ter cuidado e amadurecer. Quantas vezes numa conversa nós somos movidos pela nossa emoção e falamos o que nós não deveríamos falar, prometemos o que nós não deveríamos prometer, nos comprometemos em relação a coisas ou a pessoas que nós não deveríamos nos comprometer. e aí acabou. Você vai ter que honrar com a sua palavra, a não ser que você seja acostumado a não honrar com o que você promete. Aí são outros 500. Mas se você tiver compromisso com a sua palavra, com a palavra que você dá, com o que você promete, aí sim você entrou numa fria porque você vai ter que prometer o que você... Aliás, você vai ter que cumprir o que você prometeu. E as suas palavras podem deixar você numa situação difícil. O salmista lá no Salmo 19, o verso de número 14, ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe poderosamente, minha amada. Guarde a sua língua. Seja lento ao falar. Lembre-se que você tem dois ouvidos e uma boca. Você precisa ouvir o dobro do que você fala. Não interrompa as pessoas no meio das suas falas. claro, algumas vezes é necessário, mas que isso não seja um hábito. Que isso não seja uma marca sua. Porque isso é uma marca de um tolo. E não sou eu quem estou dizendo. É a palavra de Deus em Provérbios 18, e o versículo 13. Espere a sua vez de falar. Guarda essa palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém.